Olá, meninas, tudo bem? Bem, hoje eu venho, depois de um bom tempo sem gravar vídeo, fazer o sorteio do palpite do sexo do bebê que eu estou esperando. Como vocês devem saber, fiz o chá de revelação e também fiz um desafio para quem desce o palpite do sexo do bebê que eu estou esperando, eu ia fazer um sorteio. E hoje eu venho fazer esse sorteio para vocês e como no vídeo anterior vocês já devem saber, né, o sexo do meu bebê é uma menina, o nome dela é Vitória e eu não sei se ainda, eu vou colocar outro nome, se vai ter dois nomes ou se vai ficar só Vitória. E sobre o chá de revelação, graças a Deus correu tudo bem, houve alguns contratempos, mas eu não vou estar falando nesse vídeo, vou falar somente no vídeo sobre o chá em si, porque esse é somente sobre o sorteio e para quem acertou, né, o sexo do bebê, quem achava que era uma menina, foram grandes os palpites para a menina, como vocês podem ver aqui no nome acima e eu vou agora estar mostrando para vocês o que a ganhadora vai estar ganhando do sorteio de hoje, tá bom? Eu escolhi essa malinha para dar tipo uma bolsinha de mão, né, ela é na cor bege e um rosa queimado e ela tem um zíper aqui dentro, ela cabe bem muita coisa, né, eu sou apaixonada por essa cor e eu espero, né, do fundo do meu coração que a pessoa que ganhe goste também dessa malinha e também das lembrancinhas da festa, né, do chá, eu separei essas duas lembrancinhas aqui também para estar enviando, que é a lavadeirinha e a barra de chocolate e também lembrança de cá de Portugal também, né, eu não podia deixar de estar enviando também, que é esse imã de frigorífico e também um postal daqui de Portugal e eu espero, né, que toda vez que a ganhadora olhe, né, no seu frigorífico possa lembrar de mim e da Vitória, né, desse momento tão especial que pronto está acontecendo na minha vida e também que eu e vocês puderam participar, né, então eu quero agradecer já a todas as pessoas que participaram, né, tantas meninas que deram palpite para menino, como também as que deram para menina, eu quero agradecer cada um pela participação, muito, muito obrigada e aqui, pelo que eu notei, né, nos comentários, é, 29 pessoas, né, 29 meninas deram comentário, o palpite para menina e 12 para menino. Pronto, a gente vê, né, pelas contas, quase todas deram palpite para menina. Então, cá está a latinha para o sorteio, espero mesmo de coração que a pessoa que ganhar esse sorteio possa gostar das casinhas que eu vou estar enviando, tá bom? Aqui todos os papéis, ó, vocês estão a ver aí, ó, essa latinha fez parte do sorteio também que houve no chá. Então, deixa eu balançando aqui e eu vou fechar os meus olhos para não poder tirar um papelzinho. Pronto, eu já estou aqui com o papel na mão e a ganhadora, tchan, 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 haja suspense agora, emoção, foi a Lucimara Alves. Olha, Lucimara, e meninas, me perdoem, mas eu não sei se a minha câmera vai focar, porque ela não foca de perto, mas a ganhadora foi a Lucimara Alves, tá? Lucimara, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo e também aqui na tela aqui agora do vídeo para você estar entrando em contato comigo, para estar me dando o endereço, né, a sua morada, para me estar enviando as coisinhas para você, tá bom? Olha, muito, 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 muito obrigada, meninas mesmo, mais uma vez, por todas terem participado, né, do palpite do sexo do meu bebê, que hoje a gente já sabe que é uma menina que vai se chamar Vitória, né? Graças a Deus. E eu vou deixar só uns recadinhos rapidinho para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Os próximos vídeos, né, vai ser os tutoriais do que eu disse que eu ia estar ensinando vocês, né, que algumas meninas pediram para mim estar ensinando algumas coisas e eu vou estar ensinando para vocês. E também sobre o chá de revelação, eu vou estar mostrando como foi, né, tudo, como foi o que ficou todo, toda a decoração, como ficou tudo, e também vou estar falando, né, o que é que eu achei de ter feito o chá de revelação e tudo mais. E também vai ter o diário de gravidez, gente, que está muito, muito, muito atrasado e eu vou tentar. Essa semana eu acredito que eu não vou conseguir porque é uma esposa de férias, então eu não vou ter como gravar vídeo essa semana mais. Mas, se você que não é inscrito aqui no canal, se você quiser se inscrever para acompanhar os outros vídeos que virão, pode ficar à vontade. Eu também quero agradecer aos novos inscritos, eu verifiquei que eu vi um crescimentozinho. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem se inscrito e estarem acompanhando a gente, tá bom? E eu quero mandar um beijo, um beijo, um beijo, um beijo para a Tamires Cardoso. Um grande beijo para você, Tamires, e para todas vocês que estão me assistindo. Bem, gente, era isso que eu tinha para partilhar com vocês. É o sorteio, né, para quem achou que era menina, uhul, conseguiu acertar. E eu fiz o sorteio para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para vocês, Deus abençoe cada um. Tchau!